Salve família da Rádio Disney, Gabi na área E eu quero cantar a final feliz do Jorge Versilu com vocês, demorou? Oh baby, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem, acredite no final feliz Meu amor, meu amor